Mais uma vez vocês pediram e estou aqui, em ritmo de seresta para todo o Brasil. Enconce aqui no meu peito, vencente meu coração, está morrendo sem você, sufocado com a paixão. Amor, sabes que eu te quero tanto, mas você só pisa em mim, não liga pro meu sofrimento, gosta de me ver sofrendo assim. Desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. E você está curtindo o Scarlett, o amado dos teclados. E você está curtindo o seu coração. E esta vai para os Corações Apaixonados. Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava, não dei atenção. Uma canta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Alguém que sabia de tudo fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Já desmoronou E aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Por tudo que fiz Uma carta Alguém que sabia de tudo Alguém que sabia de tudo fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que sabia de tudo A mulher que sabia de tudo A mulher que sabia de tudo Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou E aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Uma carta Alguém jogou No meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez esta maldade Meu lar Foi destruído E hoje Só resta saudade A minha mulher É muito feliz E hoje É muito feliz É muito feliz É muito feliz Hoje Hoje Que saudade Chorei A sua ausência machuca Faz o meu corpo doer Antiga Antiga Minhas ajudam Mas aumentar Meu sofrer Agora você Não é minha Mas ainda sou De você Meu coração Não esquece Como é que eu posso esquecer Como é que eu posso esquecer Meu coração Não esquece Como é que eu posso esquecer O tempo passa Eu espero Pois tenho esperança Que um dia Ela que deixou Tristeza Volte e me traga Alegria Os lençóis Amarrotados Suados Com o nosso calor Pra sempre vão estar Moilados Moilados E gotas de amor Pra sempre vão estar Moilados Moilados E gotas de amor O tempo O tempo passa Eu espero Pois tenho esperança Que um dia Ela que deixou Tristeza Volte e me traga Alegria Os lençóis Amarrotados Suados Suados Com o nosso calor Pra sempre vão estar Moilados Moilados E gotas de amor Mas sempre vão estar Moilados Moilados E gotas de amor Música Música Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela É comprometida E breve Irá pro altar Eu nada Mas posso fazer Fizera O tempo parar Eu sei Que ela está arrependida E é comigo Que ela quer casar Meu bem Por favor Ainda há tempo Desmancha Esse casamento Eu sei que você Não o ama Acabe com o meu sofrimento Meu bem Por favor Ainda há tempo Desmancha Esse casamento Eu sei que você Não o ama Acabe com o meu sofrimento Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela Pois ela é comprometida E breve E breve irá pro altar Eu nada Mas posso fazer Fizera o tempo Parar Eu sei Eu sei que ela está arrependida E é comigo Que ela quer casar Meu bem Por favor Ainda há tempo Desmancha Esse casamento Eu sei que você Não o ama Acabe com o meu sofrimento Meu bem Por favor Ainda há tempo Desmancha Esse casamento Eu sei que você Não o ama Acabe com o meu sofrimento Não fique triste Esta vai Pra você curtir Recordar E matar A saudade Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios E abraçar seu corpo Ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir a palavra Adeus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma porta Da catedral Onde nos vejamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em plantas Lembro que chorei E que você chorou Este é Luís Carlos O amado dos teclados Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios E abraçar seu corpo E abraçar seu corpo Ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir a palavra Adeus Por isso agora Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos vejamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em plantas Entroquise o leite Que você chorou Ei, você aí! Obrigado por estar curtindo Luiz Carlos O amado Luiz Carlos Muito obrigado! Aquela rua Não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Depois que você mudou Aquela casa Não é mais a mesma casa Agora está tão triste Sente falta de você E quando olho Pra janela E não te vejo Sinto falta e desejos Do amor que eu perdi Sua presença Satisfaz e me fascina Você é uma menina Que nasceu só para amar Me lembra ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei E contente então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelos pretos Lábios cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Aquela rua Não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Depois que você mudou Aquela casa Não é mais a mesma casa Agora está tão triste Sente falta de você E quando olho Pra janela E não te vejo Sinto falta e desejos Do amor que eu perdi Sua presença Sua presença satisfaz E me fascina Você é uma menina Que nasceu só para mim Me lembra ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei E contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelos pretos Lábios cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Cabelos pretos Lábios cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu só para mim Que nasceu no meu jardim Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto E o tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Da beleza nem o fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Esta casa está de luto Da beleza nem o fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Essa casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto E o tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Essa casa está de luto Da beleza nem o fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Essa casa está de luto Da beleza nem o fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Além da casa abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do alguém me laticou Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do alguém me laticou Eu não quero mais Eu não quero mais seu falso amor Pode seguir seu caminho ignorado Atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem me conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem me conseguiu Dos saris estão alegres E por que estás chorando O povo já está te dando Pelas ruas mendigando Fico alegre em saber Que já estás no castigo Só assim estás pagando O que fizeste comigo Fico alegre em saber Que já estás no castigo Fico alegre em saber Que já estás no castigo Fico alegre em saber Que já estás no castigo Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do alguém me laticou Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do alguém me laticou Mas não quero te ver voltando Eu não quero mais seu falso amor Pode seguir seu caminho ignorado Atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem me conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem me conseguiu Dos saris estão alegres E por que estás chorando O povo já está te dando Pelas ruas mendigando Fico alegre em saber Que já estás no castigo Só assim estás pagando O que fizesse comigo Só assim estás pagando O que fizesse comigo Só assim estás pagando O que fizesse comigo Música Estúdio LCR Digital, gravando Luiz Carlos, o amado dos taclados Música Ai como eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos, pra você fazer serenata As madrugadas vazia, disseram meu violão moidado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua descia no céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah se voltasse esse tempo, de poesia sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens Saltada pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora esta dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah se voltasse esse tempo, de poesia sem dor de outrora A lua descia no céu Lua descia no céu A lua descia no céu E a lua descia no céu Não diga nada, apenas aumente o volume do seu som Porque você está curtindo Luiz Carro, o amado Gustavo Amigo, por favor leva esta carta Entregue aquela ingrata e diga como estou Com os olhos rasos d'água, coração cheio de mágoas Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem Amigo, se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora tem no peito uma paixão Amigo, por favor leva esta carta Entregue aquela ingrata e diga como estou Com os olhos rasos d'água 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 Escute aqui, benzinho, a sua canção Que escrevi com a máscara emoção O ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados, só eu e você Com muita ternura quero me arquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Que sonhei E você está curtindo Luiz Carlos, o amado dos teclados Escute aqui, benzinho, a sua canção Que escrevi com a máscara emoção O ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados, só eu e você Com muita ternura quero me arquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Que sonhei Que sonhei E você é tudo aquilo que sonhei Vou botar a placa de venda nessa casa Do contrário, terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar Do que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vou botar a placa de venda nesta casa Do contrário, terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar Do que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Vende-se uma casa Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Música Toda vez que eu te encontro é assim, sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço, tantas coisas tenho pra te falar O que eu sinto mas na hora não dá, eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero, só você não vê Desejo você, à noite te amo em meus sonhos Viajo nessa fantasia, como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim, se quer a verdade saber Meu jeito já lhe contou tudo o que eu não sei dizer Meu jeito já lhe contou tudo o que eu não sei dizer Toda vez que eu te encontro é assim, sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço, tantas coisas tenho pra te falar O que eu sinto mas na hora não dá, eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero, só você não vê Desejo você, à noite te amo em meus sonhos Viajo nessa fantasia, como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim, se quer a verdade saber Meu jeito já lhe contou tudo o que eu não sei dizer Meu jeito já lhe contou tudo o que eu não sei dizer E esta vai, vai você sentir e se apaixonar Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Maioso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou lhe esquecer nunca mais E você está contigo, dois carros O amor é um dos teclados Te amar foi um erro Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Maioso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou lhe esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou lhe esquecer nunca mais Link para mim 084-9975-4096 O amado dos teclados Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Quantos erros Quantas brigas Nossa vida de intriga Nossa vida de intriga Tem que ter um ponto final Já nós somos mais amantes E vivemos tão distante Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos Uma sombra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou Ele acabou Virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou um lixo Vivemos brigando Parecemos bicho Nosso amor Já virou besteira Pra você não faço De uma brincadeira Quantos erros Quantos erros Quantas brigas Nossa vida de intriga Tem que ter um ponto final Já nós somos mais amantes E vivemos tão distante Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos Uma sombra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou Virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou um lixo Vivemos brigando Parecemos bicho Nosso amor Já virou besteira Pra você não faço De uma brincadeira Hoje me veio a cabeça E uma velha malabria Eu guardava os meus segredos Dos bom tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre encarregarei Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis E você está curtindo Os gatos O amado Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dom O seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Na mesa de qualquer bar Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis E eu deixo aqui Para todos que continuam Luiz Carlos O amado dos pecados Meu muito obrigado De coração